Fala pessoal, sigo aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da nossa série de God Eater aqui, tá? Eu atualizei a nossa arma, falei pra vocês no vídeo anterior, começar a testar umas armas novas, eu peguei essa Tiger Sword, ela é uma arma do... tipo uma Great Sword, né? Mas pra vocês... esqueci o nome dela, ela é uma... Long... é uma Buster, é uma Buster Sword, ela tem dano de Slash e Crushing. A gente vai testar ela aqui, vamos ver qual é que é a dessa arma, parece ser bem lenta, tá? E continuando aqui, a última missão que a gente tem, temos uma missão urgente aqui. Arrival, tatatata, Far East, please be quickly. Aí é da história, então é ela mesmo que a gente vai fazer. Destroy um Borg Ka Kan Lan, vai ficar um monstro novo aí. Tá, somo cota, a gente tem que levar um randômico aqui, porque a Alyssa tá hospitalizada e o Lindon tá como Mia, né? Tá perdido, então vamos ver quem a gente leva. Flash Bomb, HP Up, Healing Toxic, Trap Stock, vamos levar esse cara aqui da Hill aqui. E o Gain, vamos lá, Tanking for Corporation, tá, tem detalhes da missão, alguma coisa assim? Não, 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 só vamos ver aqui se os itens estão lá tudo ok, né? Opção, Strap, duas Trap, Health Boost, Increase o máximo HP, vou levar um aqui, mas o meu HP acredita que já está no máximo, tá? Spring grenade, bom, tudo certinho, vamos lá. Vamos ver qual é que é, o que mais a gente descobre da história. Isso vai concluir o briefing de hoje. Eu quero que você se acertem e sejam prontos a deploiar o tempo que possível. Desmissado. E, Sakuya, obrigado por estar aqui. Eu queria falar com você. O que eu posso fazer? Take some time off. This is not a request. I order you to do so. The others can handle this. What? No, Tsubaki, I'm fine. Perhaps you haven't seen yourself lately. Everyone can tell something's off. Look, it's... Ela tá pedindo pra tirar alguns dias de folga e tal. Ela tá pedindo pra tirar alguns dias de folga e tal. Ela tá preocupada e tal. Mas eu tenho que ser o seu superior oficina. No seu estado atual, você poderia ter alguém morto. Talvez mesmo você. Se ela não tá descansando direito, do jeito que ela tá, ela pode... Pode dar ruim, né, Miscão, né? Se ela tá cansada, tá descansando, vai lá e vai acabar morrendo, ou alguém no esquadrão dela pode morrer. Quando você vai voltar, você tem que colocar sua confiança em outros. Você tem que deixar eles cumprir algum do desprezo. Você tá certo. Eu tô desculpa, eu vou tentar. Eu prometo. Ela falou que ela vai ficar de repouso. É que eles ainda estão considerando o Lyndon como morto, né? Eu acho que ele não morreu, cara. Eu realmente acredito que ele não tenha morrido ali. Mas tu tá encaminhando pra que o pessoal tá acreditando que ele seja bem mortinho mesmo, né? Bom, vamos lá. Vamos começar por aqui. Já testa a arma. Acho que ele é bem mais lento. Dá o dano. O dano é bem mais elevado. Ele é bem lento. Espera. É uma Great Sword mesmo. Só pra... Comparar com o Monster Hunter, Eu acho que ele seria uma Great Sword, isso aqui, né? Dano alto. Compensação bem lenta. Eita, o bichão ali, ó. É tipo um escorpião, ele, mano. É, bichão novo, isso aqui. Ele viu? Ele vai pular aqui? Ele vai vir aqui pelo meio. Vamos vir pra cá, vem. Ah, bichão grande, hein? Bichão grande. Não, não, não. Aqui. Filha da manhã, atira ainda. A mordezinha é básica? Toma, toma, toma. Calma. Tá pegado pelo alto. Nossa, certo. Essa arma no alto, ela só dá um hit. Só dá um pra cima, e um pra baixo. Bom, pelo menos como o bicho, ele é grandão, Ele não parece ter muito ataque Em área, mas um cone, então Teoricamente, dá pra gente... É, amigão, tira em mim, hein? Teoricamente, dá pra gente se defender aqui. Tira nesse 360 que ele deu agora. Toma, vai bater com o trem, agora é melhor. Bora. Caraca, velho. As patinhas dele, pelo jeito, é o ponto forte dele. Ele tem tipo umas lâminas, cara. Ah, quebrou. Quebrou a patinha. Quebrou a patinha. Ah, ele parece que ficou um escudo, cara. Que barato. Nossa, agora deu. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá. Estou deixando o kill. Kill. Não, 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 não. So far. Toma ele. Não, os tiros. E aí, ele foi atrapelando, vendo? Correu, correu. Ah, ele tá correndo já. Toma, pegou a patinha. Nossa. Toma, toma, toma. Bem, bem, bem. Sai, sai, sai. Vou dar uma mordida aqui. Vou dar uma mordida no bust. Que ajuda a encher a munição. É, quebrou do lado de lá, né? Precisa quebrar os dois lados. A pata dele. A arma além, como isso não é boa. Porque ela tem o fator quebra também, né? Não é só corte. Ela corta e quebra. Fugindo? Não é só corte. Vamos, vamos. Vamos lá. A gente vai comer, ó. Do lado do lazarém. Tá aqui, ó. Ó. Tá. Matar logo esse bichinho aqui. Isso aqui ele começa a encher o saco. Está terminado. Eu vou fazer a sua vida. Agora Só 360 que é chato esquivado Porque eu ainda não peguei o tempo Morrar isso até que é de boa Se ficar mais ou menos embaixo dele não acerta Caiu? Carrega, põe aí, tem uma bola que tá cheirando em mim Olha aí, de novo Agora põe aí Toma Toma Epa, epa, epa Epa, toma lá Toma 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 E Toma Caraca, eu não caí, atira em mim não. Caraca, eu não caí, atira em mim não. Caraca, eu não caí, atira em mim não. Caraca, eu esqueci de virar, gastei o cheiro todo. Caraca, eu não caí, atira em mim não. Caraca, eu não caí, atira em mim não. Toma, toma, toma. Ae, boa. Caraca, chatinho esse escorpião aqui, hein. Melhoco. Caraca, eu não caí, atira em mim não. Caraca, eu não caí, atira em mim não. Ainda mais nesse corredor aqui de metrô, cara, não tem muito pra onde fugir, né. E em relação a armas é que eu gostei dela, ela é bem legal, cara. Ela é lenta, mas é interessante jogar com ela. Porque o dano compensa a lentidão. Eu me enganei bastante durante a treinamento, eu admito isso. Mas, o campo é totalmente diferente. Ah, nova Predador Style. Ah, posso customizar agora o meu estilo de Predador. Nossa, agora tem um chip charge que ele parece que abre um raio de Dragon. Nossa, a primeira Quick Comb Step, Back Step of Devourer. Ah, você dá um dash pra trás antes de devorar. E o Air, Devourer and Gliding. Interessante, interessante. Tem mais três estilos diferentes de Predador. É, a mina aí não tá muito bem, não. Ei, ei, Sakura. Você está em? Ah, maluco. Eu já disse isso 100 vezes. Pelo menos pretendo pular antes de você, Bargin. Oh, sim. Totalmente, meu mal. Ah, tudo bem. Você está aqui apenas depois da minha raio de cerveja, não é? Você já bebeu tudo de sua própria? Ha, talvez eu fiz, talvez eu não. Não é como você acabar com o seu mesmo. O que é um treino? Eu tenho um grande corno na cobre. Hum? Hum? Não tem chance. É, você não vai se bater no papo, falando da cerveja dele e tal. Nada... Nada demais, velho. Você está lembrando-nos de algumas coisas. O que é? Por que você achou alguma coisa ali, hein? A... Não sei, ela achou alguma coisa ali, hein? A... A Armelha do Lindo? Ele planeou isso de alguma forma? Não. Aquele dia já não foi natural, quá de coisas foram misturadas. Os dois equipes... Os direitos devem ter sido exageradas. A Alyssa estava atingir estranho mesmo antes. Não há um único recorde... É como se a missão não foi mesmo. O que aconteceu? Lindo, o que você está tentando me contar? O que está acontecendo? É você, desculpa, você pode ser tão quieto. O que está acontecendo? Ah, acho que eu entendo agora. Pobre Alyssa. Obrigado por me dizer, eu realmente aprecio. Eu me pergunto se isso é um novo tipo de poder para você se comunicar através de um toque tão simples. É incrível, mas ainda um pouco sério. Se eu ficar com ela, ela poderia usar o seu suporte agora. Eu vou. Ela está falando para ele continuar dando suporte para ela. Ele barra a gente, porque ele é o nosso personagem. É, mas o Lindo estava sabendo de alguma coisa ali que ele deixou guardado na cerveja ali da menina, hein? Da saco, hein? Alguma coisa está rolando ali, hein? A gente mata um bicho novo, só vamos ver se tem... Acredito eu que abrir uma arma nova para a gente. Ah, loadout. E a gente consegue... Ah, pré-Dull Style. Aqui, ó. eu vou botar um bicho novo. Eu vou botar um bicho novo, só deixar a 對 or de... Não tem. Não tem de or... Não tem que dar um bicho novo. Não tem de or... Não tem de or... Não tem... Não tem de or... Não tem de é... para quem vai fazer o que, isso é legal. Type 1, The Dragon. Ah, aqui é o buff que a gente vai ganhar se a gente usar o Predador Style. E ele vai craftar o Aragami Bonnie, ele vai gastar, a gente tem 52, tá tranquilo? E gasta um dinheirinho. A Power Strike, o Charge, a gente pode colocar o tipo o The Dragon, que é o novo, que é aquele que pega em área na frente, ou o normal, vamos colocar o The Dragon. E vamos colocar que a gente ganha a melee ataque. O Quick, que é o rapidinho que a gente usa com o Triângulo. Isso daqui a gente dá um step para trás depois de morder. Isso daqui a gente corre um pouquinho para frente e devora. Vamos colocar isso daqui que dá um passo para trás. Blade Resist, aqui a gente faz Resist e colocado uma melee ataque, né? Porque não é melee ataque. Do combo, a mesma coisa, um passo para trás ou um dash forward. No meio do combo, eu acho que vou colocar um dash. Só para a gente testar aqui, ataque, correndo, dash mesmo, tem muito o que falar. Attack Power, no ar, Raven. Do que é um devorado seguido de um dash. E o Divinity Owl. Ah, daqui a gente está devorando enquanto a gente está deslizando. Vou colocar o Raven mesmo, que é o que basicamente a gente utiliza. E tudo melee ataque. Tudo melee ataque, tem um negócio melee ataque. Tá, e vamos ver aqui se apareceu alguma arma nova para a gente craftar. Que eu acredito que sim. Vamos ver aqui a shot. Tá, a gente está utilizando as Busters, né? Essa daqui que a gente está utilizando. Essa daqui, ó, King Skull. Não. É, não. Não parece ser uma arma nova desse bichão, não, hein? As marretas. Depois eu vou fazer uma marreta para a gente testar. Mas nesse capítulo aqui, a lança a gente já foi. E a foice, por enquanto, eu ainda achei as mais legais. Olha essa Knight aqui, ó. É, e essa daqui que a gente vai conseguir fazer dele depois. Andramor. A gente tem 54 de slash, né? Ela não dá crush, mas é 54 de slash. A gente faz depois. Vamos ver aqui, escudo. Habilitou-se novo. Ah, eu escudo, literalmente, o escudo dele. A Knight Armor. Falta uma Knight Armor para fazer. Nossa, 204 é uma arma de death. Death, boa. Death meme é bem interessante. Eu venho em ela? É, isso é possível aqui. Mas é literalmente o escudo dele. Bacana, bacana. Tá. Vamos só. Não, loadout não. Vou fazer estocar as poções. Trap eu não usei, não, né? Então, é isso mesmo. Então, bora lá fazer a próxima missão. Eu fiz a mission, tá? Eu fiz a heart type para a game in here. A quadriga. Quadriga. Não sei como é que se pronuncia isso. Blackthroja. É, já veio um novo, já de novo. Caramba. Deixa eu ver aqui. Coffee medicine, alright. Thank you so much. Standard, difficult 3. Essa daqui, Blackthroja. Tem bastante missão opcional aqui para fazer depois. Depois eu pego um dia aí. Qualquer coisa a gente faz uma live aí. Só de opcional. É, o canon de médico. O time tá legal. Só conta que ele é meio tapado, né, cara? Ele tava tirando em mim umas três vezes, mas... Vamos lá, do jeito que tá aqui mesmo. Vamos ver no que que dá. E ver esses estilos novos de Devour, né? A Alyssa ainda tá na enfermaria. Ela tá aí pra perguntar pra ela o que aconteceu naquele momento. Ela quer saber se a Alyssa pode falar pra ela exatamente o que aconteceu na hora. Mas, ainda, eu não posso te confiar. Essa é a única forma de acelerar minha mente. Eu ouviu sobre o seu passado. Isso não é uma coisa fácil que eu tô perguntando pra você. Prova. Por favor, pra mim. Então, ela ouviu o passado dela e sabe que é difícil de falar, mas... Tá pedindo por favor que ela conte pra ela o que aconteceu. Eu tenho sido tratada por anos. Ainda estou tratada por esse... Problema. Você sabia disso? Sim. Eu sabia. Quando meus pais... Algo dentro de mim só... Acabou. Eu fui hospitalizada por anos. Por um tempo, eu só vi o mundo através de uma janela. Quando a Fenrir me disse que eu poderia ser um novo tipo de Deus. Bem... A Fenrir não pergunta. Eles pediam. Eu fui transferida imediatamente e forçadamente do meu próprio hospital em uma faculdade de Fenrir. Em uma faculdade de controlada de Fenrir. Eu não sabia. Os docentes estavam bonitas e, secretamente, eu pensei que eu estava feliz de ter que ter uma chance de me voltar. E então... Ela não teve escolha, sabe? Eu fui obrigada a ser o Manitype. Eu me treinava em uma das minhas memórias. Buriedam essa parte do meu passado. Eu passei dias aprendendo estratégias, táticas, aprendendo como lutar. E o Fenrir doctor assinou-se para lutar. E o Fenrir doctor assinou-se para lutar. Eu não tinha que ser. Ele optou para deixar o seu posto e vir aqui para continuar ajudando. Você me diz que o seu novo doctor serve aqui agora? No den? Sim, claro. Eu tenho certeza que vocês todos conhecem ele. O Dr. Oguruma. Ele é muito bom. Então aqui, aquele doutorzinho lá de bigode, lá é um dos caras que cuidaram dela. Então aqui, ele achou imagens dos Aragamis. Ela foi transferida justamente para caçar o Aragami que matou os pais dela. Pelo menos foi o que disseram para ela, né? O ar foi branco. E quando o mundo voltou para o foco, eu percebi que o Lindo era aquela espécie, a coisa que tirou a minha família. E como eu senti-o no meu coração, eu já estava apontando a arma no ele. Meu dedo no trigo. Ela ainda estava um pouco afetada pelo... E fizeram uma lavagem no Cerebral nela. Desculpa. Foi importante que eu conheci, ou eu não teria pedido. Eu vou vir aqui novamente, só para falar. E pelo jeito, a Saku já está querendo entender o que está acontecendo aí, porque ela já se tocou que tem alguma coisa de errado acontecendo, né? O que eu não posso fazer? A Saku já está se tocando que tem alguma coisa que não está muito certa acontecendo na Fenrir aí. Treinando a Lissa para caçar o Lindo, Lindo do nada e fome. As coisas bem erradas. O Devourer. O Devourer novo, ó. Legal. Eita, tamanho do bicho. Vamos matar esse grandão aqui primeiro. Eita, o bicho atira. Eu vou assustar! Eu vou assustar! Lindo do rato! Pelo menos o dano desse foi tão elevado. Margin. A gente tem que ter um tiro! A polícia foi semelhante! Fale! É over! Eu posso fazer a cura da sua vida! Eu estou pronto para matar! Fale! Mano, os bichos também dão um daninho do Ido, cara. Calma. Calma. Bicho chato, cara. Ele não deixa morder, mano. Aí. Carregou. Calma na cara. Agora pegou um dano. Oh meu Deus! Isso é apenas o que ele fez! Sim! Ah! 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 Calma! Tá bem quebrado na frente, né? As costas dele... Estão prontos para isso? Toma! Toma! Toma na cara! Ah! Não quer isso! Um bicho, basicamente, ignora os hits, né? Tipo, ele, ah, tô apanhando, mas dane-se. Essa corrida rápida com um dash pra trás, cara, eu não gostei muito não, que às vezes estrapalha. Se você quer dar uma mordida e continuar batendo, você vai puxar já pra trás. Tem que mudar aquele estilo ali. Entendeu? Isso aqui, ó. Três tiros, cara. Tem que achar o timer ali dele, desculpa. Mordi. Mordi de novo. Agora baixa. Que bicho chato, velho. Toma, toma. É que a pata de trás dele não quebra? Toma, ae. Pegou três hits certinho, cara. O monstro está tentando romper a combate. O que tem que fazer? No. O bicho chato, toma, 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 toma. Toma, toma e toma de novo. Segundo 40, ela é boa. Aí! Teoricamente foi mais fácil que o outro. Ele deu King também assistiu. Teoricamente foi mais fácil. O escorpiãozão lá acho que é mais difícil. Vamos lá. Um canhão doido aqui. Tem umas rodinhas, tem uns lançar-missão na cabeça. O cara dele é fake, dói. Vou tocar uma bolinha aqui pra pegar. 8 segundos, acho que não vai dar tempo também não. Mas eu não usei esse hit aqui, né? De defesa e remesso. Só vou mandar o fast devour. Olha lá, o charge devour, que eu não curti muito esse devour que ele pula pra trás, não. Achei ele meio estranho. Opa, mais um troféuzinho pra gente. Power Unleashed. Olha isso aí, voltou. Olha que ela já saiu e ela promete que não vai acontecer. Você está finalmente voltando para a união. Nossa, o pessoal falando mal dela é ela. O mesmo idiota que deixou o Lidl morrer? O mesmo idiota que deixou o Lidl morrer, cara. Sempre tem os caras que falam mal da pessoa pras costas. Você viu, cara? Eu disse que esses novos tipos são todos os caras. Eu sei que você sentiu o mesmo jeito. Me desculpe, eu estou prontando. Alyssa, não vamos te desculparar. Ei, não se escuta a essa coisa. Eles são simplesmente estúpidos. Oh, nós realmente temos algumas notícias sobre o Arigami, que atacou Lindo. Parece que eles acertaram uma parte da União Europeia também. Temos visto esses Arigami que aparecem em todo o lugar. Tipo que há um caixão. Pelo menos isso é o que eu pensei. Eu vou desculpar antes de me desculparar alguma coisa. Na verdade, eu esperava falar com você em privado. Então eu esperava... Talvez... se você tem tempo, talvez... Você me ensinou? Eu quero aprender a lutar do jeito que eu deveria. Eu não quero que isso aconteça nunca mais. E agora? Agora eu finalmente posso proteger as pessoas que me importo. Sempre bom. Aqui... Opa! Postou uma nova aqui. Restore Pio S. Dá para levar uma dela. Não, dá para levar uma não. Dá para levar mais. Aqui eu só posso fazer uma. Mas bom, pelo menos habilitou novos itens aqui para a gente fazer. Interessante. Pera, eu ia te falar com ela que não habilitou minha missão nova. Então, pelo jeito eu tenho que conversar com alguém aqui. É, não. Estou falando da missão, o nome da missão. Estou dizendo para aí. Mas eu não sei se habilitou. Agora apareceu aqui. É Tyrant Breath. Deve ser um Tio. Tá, é um daquele passarinho retardado lá. Só com a Lisa. É a missão de treino dela, né? Ela pediu para a gente ajudar ela a treinar melhor e tal. E tá só os dois na missão. Mas bom. Do jeito que tá, dá para ir. Não vai ter problema não. Não. Se não acontecer nada demais, um Shio em dois eu acho que é tranquilo. Olha ele. Tá aqui já. O que você vai fazer? Não vai ter problema se algo acontecer. Ou seja, eu vou me derrubar. Eita. Tranquilo. O barro mesmo, né? Porque o dano dele tá, 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 tá grosseiro ainda. Já está morto. Eu não tenho que lutar de novo. Eu acredito em minha própria cabeça com meu Deus. Tem um filho da mãe voadora aqui, meu Esse aqui é tipo um novo ainda, esse voadorzinho aqui Caraca, amigo, isso morre E aí, você tem que bater também, fiel. Tá me seguindo só? O bom da espada é que ele acaba acertando a cara dele, né? Então ele não consegue dar um dano mesmo na defesa dele. Bom, agora foi útil, eu deixo pra trás. Amigão, fica paradão aí pra nós, por favor. É, por baixo ele vai ter nas canas. Bora, 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 bora. Ele não tá uma dona de vira. Maravilha, fire. Eu acho que ele tá uma dona de fire. É, toma. Ali, se você vai ajudar, ela vai ficar parada, fiel. Ela tá parada andando pra lá pra cá só. Que ajuda pra treinar, mas não tá fazendo nada, né? E aí, caramba, tá seguindo só pra olhar. Muito bom, hein, Lita? Toma, toma, toma. Muito bom andar nisso. Mordidinha aqui, né? Pegar um pouco. A câmera melhor não tinha como não pegar. Tá bem na cara dele. Pegar uma mordidinha. É, acertar isso lá, porque ela tá bem útil, velho. Mordidinha. Fire Shot, Bomba Rage. Pra bombar a Rage mesmo. Tom. Vini Spark. Vamos ver se o Spark funciona nesse filho da mãe. É, um pouco melhor. É ruim que ela não tá fazendo absolutamente nada. Caramba, pode! Toma. A gente está fazendo nada. Não dá pra lá pra cá. Toma. Toma. Toma, toma. 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 Tá correndo, filho. Volta aqui, volta. Volta aqui, volta. Volta aqui, passarinho. Chamou, tô vindo, filho. Estunado aqui. Esse cara tem que se estunar mesmo. Nossa, 300 na cara, velho. Foi doído. Toma. Na pote. Nossa, não olha que custou não, cara. Espera aqui, vira. Toma. Toma. Cobrar as patinhas. Toma. O ruim é que ele dá uns hits que... Que muito doído, velho. Tem dois bichos novos, mas a série é que ainda é muito chato de entrar, cara. Fede. E cadê a bolsa aí? Toma. 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 Se ele desse um tiro, se ele fizesse alguma coisa pelo menos, né? Se ele andar a mão, não faz nada, cara. Estou carregado aqui. Não! Vem cá, vem. Cara, eu nunca usei tanto flash nesse jogo como estou usando esse bicho. Sério. Ele é muito chato. Ele literalmente faz você usar os lobos. Aí, caiu. Aproveitar para dar um dano. O bicho também deve estar com um HP muito escroto também, né? Porque, mano, tomou vários danos de 300 na cara. Dá uma mordida. Toma, toma, toma. Luia. Bicho chato. Cara, esse passarinho definitivamente é o bicho mais chato do jogo. Só em caso, para me sentir melhor. Claro que sim. Eu queria agradecer por me levar hoje. Foi um pequeno passo para frente e eu estou orgulhosa por todos os pequenos. Vou ver no local aqui. Essa mordida aqui carregada, ela é boa que pega em área, né? Às vezes dá para pegar um buff maior. A do ar. Essa daqui. A rápida. E a de dash. Opa. Essa aqui, ó. Crédito. Crédito que o dinheirinho sempre é bom. Ah, lógico. Passarinho ridículo, velho. Missão difícil para caramba com esse passarinho. Lógico que pegar... Ainda mais com a Lisa que não fez nada a missão inteira. Colhando para o bicho. Tá pedindo para acompanhá-la na próxima missão dela. Gente do céu, cara. Ela quer que a gente carregue ela. Querendo ser carregada. Não pode. Ela as estão aqui porque... Trap tem... Olha aquele bichinho de novo. Você é louco. Tem a Moken Guts. Não tem o Macaco e o Sapão só. Macaco e o Sapão até que é mais tranquilo. E aí, bicho chato. Vem cá olhão, vem cá olhão. Eu vou ser um bom suporte. Gamos. Ô, cocô. Beleza. Vou pegar um macacão aqui. No caminho mesmo. Toma. Moridinha. Caraca, tomei o Hit agora do Hidro. Não tem o que pegar esse bichinho chato aqui. Poison. Para ajudar. Não trouxe um tiro. Cara. Não estou tirando isso em minhas próprias mãos. Ela não está ajudando, mano. É muito chato, velho. Ali, tá? Atira. Faz alguma coisa, Fia. Por favor. Cara, ela está olhando. Ela está olhando, velho. Aleluia, ela deu um tiro. Cara, ela faz as missões ficarem muito mais difíceis, mano. Sério. Não era para ser tão difícil de funcionar. Na boa. Obrigado. Mano do céu. E o bicho não para de bater em mim, cara. Não vai bater nela. Não está fazendo nada mesmo. Mano do céu. Fugindo, né, Filha da Mãe? Dificuldade, velho. O bicho está difícil porque, tipo, eu estou sozinho, basicamente. Ela, tipo, ela dá meio hit, cara. Ela não está batendo direito, mano. Toma. 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 Isso é apenas o começo! Um artigo. junho. Encerramos ele. Encerramos ele. O monstro está tentando fugir do poder de uma pessoa. Um monstro está tentando se destruir o morango por causa dele. Ele tem que ajudar! A... 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 Gostaria muito que a Alice ajudasse, cara. Sério, de verdade. O que? Eu pedi uma... Olha isso, o bicho não parou de bater em mim. Mira nela, cara, mira nela. Estou bem. Ae, caiu. Calma, calma, calma. Aleluia! Calma, calma. Eu vou pegar os bichinhos, porque... Ela já não está ajudando com os mini-boss, cara. Se eu não pegar essa bodega desse bichinho aqui então... Já viu, né? Agora só falta o saco ali. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, Alice, ajuda no sapão, por favor. Tira para o bicho. Essa é uma pessoa. Eb você? Você vai ter um pouco de 스caira, certo? Fica uma mão. Tira para cá. Você pode ter um pouco de escravo, certo? Tira para cá. Tira para cá. Toma. 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 É, atrás da patinha aqui que está o dano. Agora, faça os golpes! É um bom começo, mas os monstros não estão chegando. Continua pressando o ataque! Ah, nossa família. O bicho deu um dash para um lado e me acertou. Desculpa. Não tenho terminado ainda. Fica com a treta aí. Toma. Goste. Não vou deixar eu morder, não. Ok. E aí, derrubou. Boa. Bem, tá na patinha. Bem, tá na patinha. Toma, toma, toma. Só na patinha. Vai ficar funcionando. Para não. Caiu de novo. Mano, eu vou continuar aqui, porque tá dando certo, parece que tá dando uma travada. Tá, agora se travou, nós sai. Entendeu? Mano, olha esse dano. Mano, é um dano muito escroto, velho. Meu, ridículo. Bora, 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 bora. Tá mordida? Que é uma boa, cara. Toma, 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 toma na pata, toma. Toma, toma, toma na pata, toma. Toma, toma, toma na pata e no ralo. Tá enraging. Não liga o seu invés. Boa. 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 Boa, mas carreguei a mina de novo, né? Mas tudo bem. Isso é louco. É, pra quem a gente foi muito doce, porque ajudou a ela, ela tá se sentindo bem melhor. Lógico que a gente carregou a menina na missão inteira, cara. É o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer. Isso é louco. Eu venho lá, dá três tirinhos e parava, dá três tirinhos e parava. Pô, Alissa. Você tá com uma fucking metralhadora na mão, mano. Dá uns giros no bicho, bate nele, faz alguma coisa, fia. Gente. Caraca, velho. Que rolê foi essa missão? Tipo, a arma é boa, mas ela é lenta. Você pega suas missões sozinho? Você é louco. Mal trabalho. Caraca, velho. Deixa eu socar os itens aqui. Mano, gastei nove posição normal. Nossa. Eu me gastei muita coisa. Gastei trap. Cara, gastei coisa pra caral. Tá bom, pessoal. Tá dando nosso tempo aqui de novo. Vou dar uma parada por aqui. Não posso ficar porque a gente continua dando a gente parou. Se essa infeliz aqui não manda a gente fazer mais missão com ela, né? Porque ela tá fazendo nada de bom. Bom, mas é isso aí, pessoal. Obrigadão pelo suporte que vocês estão dando pra série aí. Se gostarem do conteúdo, deixem um like aí no vídeo, por favor. Tá? Ajuda bastante o canal. Mas é isso mesmo. Valeu pra quem assistiu. Obrigadão e até mais. Tchau. Tchau.